Numa noite linda de lua no sítio, longe da cidade Encontrei aquela que já se fez dona da minha amizade Ela é tão bonita, tem os olhos lindos e o seu sorriso É tão sensual que faz qualquer homem perder o juízo Ela é carinhosa, tem a voz romântica em seu nome, eu não digo É contra a reciba e o signo da mesma combina comigo E esse sentimento que cresce em meu peito a cada segundo Se não for amor é a maior de todas as paixões do mundo Todos me olhavam e ela não parava de olhar pra mim Veio ao meu encontro, me cumprimentou e me falou assim Me diga se é solteiro ou casado e me faça bondade De não me enganar porque eu só gosto de ouvir a verdade Falei sou casado e a mentira é algo que em mim não existe Com essas palavras fiquei pensativo e ela ficou triste Mas continuou a troca de olhares entre eu e ela E daquela noite até hoje eu sou o amante dela Ela é carinhosa, tem a voz romântica em seu nome, eu não digo É compreensivo e o signo da mesma combina comigo E esse sentimento que cresce em meu peito a cada segundo Se não for amor é a maior de todas as paixões do mundo E esse sentimento que cresce em meu peito a cada segundo Se não for amor é a maior de todas as paixões do mundo Dedicando a todos os pais Cresci ouvindo os conselhos de você meu genitor Papai ao seu lado tive carinho, paz e amor Roupa, calçada e comida, além de escola e varida A melhor lição de vida eu recebi do Senhor A sua simplicidade me fez ao mundo entender Aprendi a ser humilde vendo o seu jeito de ser Como exemplo de nobreza, honra, capricho, destreza Papai a sua grandeza eu jamais hei de esquecer O Senhor sempre me disse não se canse de lutar Se errar peça perdão, saiba também perdoar Seja forte pra vencer, ajo pra se defender Grato quando receber e sincero quando ofertar Papai meu melhor amigo, o Senhor me fez assim Fiel a você meu mestre, eu serei até o fim Seguindo os exemplos seus com a santa benção de Deus Darei pelos filhos meus o que o Senhor fez por mim Seguindo os exemplos seus com a santa benção de Deus Darei pelos filhos meus o que o Senhor fez por mim Quando estou longe de você Uma saudade aqui por dentro me sufoca Quando você me faz carinho A sua mão me leva ao céu quando me toca Como estrela você brilha em meu caminho Iluminando o céu azul do meu olhar Como mulher você completa a minha vida Como uma flor você perfuma o nosso lar Olhar para as curvas do seu corpo É ver uma arpa do amor como um tesouro Sentir a pele do seu rosto É ter a mina em minha mão tocando ouro O seu amor pra mim é muito mais que um prêmio Ter seu carinho é ganhar força pra viver Eu só dependo de você pra ser feliz Perder você dói muito mais do que morrer Se for possível perdoar Pelo ciúme que atrapalha o nosso amor Perdoaremos um ao outro E seguiremos nossa vida sem nenhuma cor E quando você me quiser Amor em mim não faltará quem lhe dê Mas se pensar de me deixar me endevenendo Porque a vida não tem graça sem você Mas se pensar de me deixar me endevenendo Porque a vida não tem graça sem você Eu estou gambado por uma menina Que fala comigo pelo celular Estou ansioso pra lhe conhecer Tô marcando a hora de lhe encontrar Quando ela me liga eu vou ao céu e volto Quando ela não liga eu fico rente ao chão A minha cabeça virou pelo a vez Por essa pessoa que eu nem conheço Mas já se fez dona do meu coração A minha cabeça virou pelo a vez Por essa pessoa que eu nem conheço Mas já se fez dona do meu coração Meus amigos falam que eu estou maluco Passei dos limites e direi de vez Eles só não sabem que eu sou feliz Com esse milagre que o amor do homem fez Nunca tive tantas expectativas Nunca pensei noutra como penso nela De psiquiatra não tô precisando Pra que eu me cure só está faltando Uma simples dose do carinho dela De psiquiatra não tô precisando Pra que eu me cure só está faltando Uma simples dose do carinho dela Quando ela me liga que estou ocupado Envie um mensalho pra me desculpar Quando o telefono que ela não atende Não demora muito pra mim retornar Eu não sei ainda como ela é Se é bonita ou feia, qual é o seu corpo Tô curtindo a cena da nossa novela O meu coração pensa tanto nela Que eu estou achando que já é amor Tô curtindo a cena da nossa novela O meu coração pensa tanto nela Que eu estou achando que já é amor Se você já teve amor Pode até lhe dar razão Quando a gente quer tentar esquecer uma paixão Quando a mente diz que sim O coração diz que não É aí quando a matéria se esquece de ser séria Pra ouvir o coração O coração sobre a gente O coração sobre a gente Dispõe o poder incrível Se entregou pra alguém Numa paixão tão terrível E fez com que a minha história Chegasse até esse nível Um amor de sacrifício Que pra ganhar foi difícil Pra deixar é impossível Gosto de amar alguém Mantendo um diálogo aberto Por isso que eu não acho justo O nosso amor encoberto Discuto comigo mesmo Que essa paixão não dá certo Mas o mais interessante É que eu me lembro distante E me esqueço quando estou perto Tentei de várias maneiras Desvendar esse mistério Pra só conseguir amar Alguém que me convier Mas meu coração me obriga A fazer tudo o que ele quer É quem manobra comigo Por isso é que eu não consigo Esquecer essa mulher Fui atender um pedido Que o coração me fez De uma vez passou pra duas De duas passou pra três Da terceira vez em diante Fui me tornando freguês Em nada eu sempre me afogo É melhor me entregar logo E me declarar de uma vez Diante de alguns problemas Eu já tomei prova e beneficia Mas antes fiz um exame Um cálculo de consciência De encontro ao coração Pode causar consequência Vou entrar na sua equipe Antes que a morte antecibe O fim da nossa existência Vou entrar na sua equipe Antes que a morte antecibe O fim da nossa existência Quer ficar comigo? Tem que ser agora Depois será tarde E eu vou dar um foco Quer ficar comigo? Esqueça de tudo E a gente namora Quer ficar comigo? Esqueça de tudo E a gente namora Quer ficar comigo? Dê logo a resposta Se quer ou não quer Se gosta ou não gosta Quer ficar comigo? Pense direitinho Na minha proposta Quer ficar comigo? Pense direitinho Na minha proposta Eu já não aguento Ser só seu amigo Olhe nos meus olhos E escute o que digo Esta é a última vez Que eu lhe pergunto Quer ficar comigo? Esta é a última vez Que eu lhe pergunto Quer ficar comigo? Esta é a última vez Esta é a última vez Que eu lhe pergunto Quer ficar comigo? Tenho agora Uma vizinha Que tem corpo de modelo Linda de corpo e cabelo Do mais belo visual Tão negra Tão negra Tão sensual E romântica Por natureza Quem já viu Sua beleza Vê que não tem Outra igual Quando é na hora do banho Lá debaixo do chuveiro Daí a pouco Daí a pouco ela volta Ainda um pouco molhada Facilmente enrolada Na toalha Ela se faz esquecida E deixa cair um pouquinho E deixa cair um pouquinho O coração dispara Feito um alarme Encantado com o charme Dessa louca tentação Igual aquela toalha Eu queria estar grudado Naquele corpo molhado Deslizando levemente Ela em meu abraço quente Em vez da toalha fria Será que eu mereço um dia Receber esse presente Ela em meu abraço quente Em vez da toalha fria Estou aguardando um dia Receber esse presente Passei uns anos ausente Da mulher que tanto amei Sentindo muita saudade Até que não suportei E pra matar a saudade Ao seu encontro voltei Mas fiquei desiludido Assim que a encontrei Mas fiquei desiludido Assim que a encontrei Quase não vi diferença Quase não vi diferença Quando olhei pro seu semblante Mas quando olhei pro seu corpo Achei muito interessante Ela estava muito gorda Esclamei no mesmo instante Como você engordou Ela disse estou gestante Como você engordou Ela disse estou gestante Ela ainda disse eu vinha Suportando a sua ausência Mas alguém me seduziu E eu perdi a paciência E devido a minha fraqueza Vem logo a consequência E o homem que me nudiu Não quis me dar assistência O homem que me nudiu Não quis me dar assistência Chorando eu disse pra ela Detesto mulher que trai Esse filho poderia ser meu e seu Mas não vai Você a partir de hoje Do meu pensamento sai E seu filho quando nasceu Vai ter que crescer sem pai Seu filho quando nasceu Vai ter que crescer sem pai Ela ainda disse assim Conheço seu coração Estou muito arrependida E imploro o seu perdão Olhando seu rosto eu disse A minha resposta é não E a nossa história termina Com a nossa separação E a nossa história termina Com a nossa separação Proximal Proximal Tem muita gente que não gosta E o chameiro Mas eu fico sem sossego Quando estou sem chameiro Se você gosta Pegue logo a sua dona Jogue a roupa Vai pra cama Pra loucura começar O arroz queima O leite sobe O café derrama Quando a gente faz loucuras Com alguém que ama Tem mulher louca Tem mulher louca Que pega no cabra macho E de repente acende o facho É difícil de apagar Chama-me o santo Parece que está rezando Não ouço o filho chorando Nem vê pão dela queimar O arroz queima o leite sobe E o café derrama Quando a gente faz loucuras Com alguém que ama Homem que tem A mulher que ele mais ama Quer no quintal Quer na cama Quer no sofá Quer no chão Em todo canto Não pode haver desperdício E quem mantém esse exercício Jamais espera a depressão O arroz queima o leite sobe E o café derrama Quando a gente faz loucuras Com alguém que ama Mulher casada Que namora Se declara Fica louca Morde o cara Do pescoço Pro mico Pelo sabendo Que o marido Tem bravura Mas na hora Da loucura Ela esquece Do perigo O arroz queima o leite sobe E o café derrama Quando a gente faz loucuras Com alguém que ama Com alguém que ama Homem casado Quando tem algum amante Se torna todo importante Deixa que tudo aconteça Esquece a casa Esquece a casa Vai pra cá Volta liso Parece até que juízo Ficou fora da cabeça O arroz queima o leite sobe E o café derrama Quando a gente faz loucuras Com alguém que ama O importante nessa vida É ser lembrado É amar e ser amado Na alegria e na dor Os que mais amam Se defendem dos dilemas Eu esqueço meus problemas Com as loucuras de amor O arroz queima o leite sobe E o café derrama Quando a gente faz loucuras Com alguém que ama Deus Não me abandone Nesta hora Por favor Cuide de mim Me entrega a paz Devolva amor Não deixou de dominar Meu coração Deus Eu encontrei Uma ladeira pra subir Sem tua ajuda Eu tenho medo de cair O Senhor pode segurar A minha mão Não posso mais Viver assim Peço que Deus Olhe por mim Deus Preciso força Pra poder continuar Nenhum amigo apareceu Pra me ajudar Então te peço Que me mostrem Um ansaio Deus O meu desgosto Alimentou Meu sentimento Não tenho paz Pra ser feliz Um só momento Eu sou mais um Que se perdeu Caçando a vida Não posso mais Não posso mais Viver assim Peço que Deus Olhe por mim Deus Deus A minha vida deve se reconstruir Andes comigo Andes comigo Pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus Pra caminhar Não tem ninguém Eu Não abro mão Da minha fé Não vou sozinho Quem sabe um dia Encontro Deus No meu caminho Para dizer Deus eu venci Está tudo bem Eu Não abro mão Da minha fé Não vou sozinho Quem sabe um dia Encontro Deus No meu caminho Para dizer Deus eu venci Está tudo bem Não posso mais Viver assim Peço que Deus Olhe por nós Peço que Deus Olhe por mim Obrigado, obrigado, obrigado Um abraço do coração Que Deus abençoe a todos E até outra oportunidade Se Deus quiser